A Polícia Civil cumpriu o mandado de busca e apreensão na cidade de Santa Maria do Suaçuí. O objetivo é colher provas para quatro procedimentos investigativos instaurados contra dois homens de 25 anos suspeitos de cometerem os crimes de receptação, adulteração de veículos, falsificação de documento e uso de documento falso. O delegado Tales Borges participou das investigações, vai contar pra gente os detalhes aqui no BG. Durante as buscas foram encontrados documentos de terceiros, documentos de veículos e cheques com valores incompatíveis com a realidade financeira dos investigados, além da apreensão de um veículo com suspeito de clonagem. O material apreendido será submetido à perícia e as investigações continuam em andamento.